Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são particulares e focadas em conversação para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso da voz ativa e da voz passiva. Let's get started! Repita as frases em inglês. A polícia recuperou os bens roubados. A mulher está construindo uma casa. Uma casa está sendo construída pela mulher. And that's it for today! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! Thanks for watching! I'll see you next time!